É ao som de apitos que os professores da rede municipal de ensino estão protestando em frente à prefeitura. Eles que, na tarde desta quinta-feira, querem, pelo menos, conversar com o prefeito da cidade de Limeira, Orlando José Azovico. Há mais de uma semana, totalizando os dias que eles acabaram voltando, eles voltaram por dois dias, mas a greve já dura mais de uma semana. Nesse momento, vai começar o protesto dos professores. 90% dos professores estão parados. Consequentemente, 90% dos alunos da rede municipal estão sem aula. Nós vamos conversar com a secretária-geral da POSP da cidade de Limeira para entender um pouquinho mais o motivo desta greve e o que eles estão pedindo. Olha, nós, nesse momento, nós estamos buscando a não destruição da educação no município de Limeira. Certo? Porque o projeto enviado para a Câmara Municipal, para ser aprovado pelos prefeitos, trata-se necessariamente da destruição de qualquer estatuto do magistério, de qualquer carreira profissional que a gente possa ter construído nesses anos todos. Hoje, existe um projeto onde os professores já tiveram um aumento de 7,84% e um projeto também onde aumenta mais 12% o salário dos diretores, o que vai causar um desgaste na rede, um desgaste total dentro da educação do município de Limeira. Olha, nós temos um total de 90% das escolas paradas. Eu não posso dizer para você o número exato de professores, mas nós temos foco de paralisação em todas as escolas e, portanto, 90% das escolas do município hoje aderiram ao movimento. Quais os próximos passos que vocês pretendem dar? O principal passo é ser atendido pelo prefeito municipal. Hoje é que nós vamos propor a criação de uma comissão para conversar com o prefeito. Nós vamos também realizar a assembleia agora. Amanhã cedo, às 10 horas, nós vamos estar na Praça Toledo Barros e, da Praça Toledo Barros, vamos tirar o calendário de luta para amanhã à tarde. O que os professores estão pedindo para a greve terminar, para os professores voltarem amanhã? O que vocês querem? Hoje nós fizemos uma proposta para o prefeito municipal, que é a proposta da incorporação de um bônus salarial que a gente recebe, um bônus de R$ 150,00, que se estenda esse bônus para todos os profissionais da educação, no caso seriam os professores, os professores coordenadores e os vices, e que incorporasse esse bônus ao salário dos professores.